e salve salve galera beleza xará com mais uma gameplay maravilhosa aqui com o famoso Calibão não liga não perdendo a ponta da asa logo no começo é no base mesmo piloto ruim assim nessa gameplay pessoal foi a partida mais rápida da história eu acho que os caras se eu não me engano eles não conseguiram tomar nenhuma bandeira e é isso pessoal fiquem com o vídeo e é nóis fui Ah nós vamos ser amassado já eu vou com a antiaérea e o antiaérea da raça tem três no barco vai o barco tá vivo ainda o cara pegou Boa noite aqui beleza olha aqui Corsair aí ó cê é louco ô Corsair ô Calibão é bruto fi Olha um tanque no no PUEF ó Peguei Tomara que o clã do STP não vem aqui eles são umas lendas o cara da antiaérea Salve Thiago beleza mano eu acho que eu vou jogar até umas meia ah tô sem som a meia noite e meia ou para uma hora vamos ver eu cheguei agora então como é isso velho eu dei um tipo de bazooka na arma deu duzentos de dano e não matou ninguem duzentos de dano? foi de ponto salve crono beleza boa noite duvido você jogar só de pistola aí fica complicado né ô eu acho que eu vou apurou velho tá segurando bem em antiaérea antiaérea lá na na base deles rapaz não tem de gente aqui nessa aqui né tá escrito não tem tem um barco eu vou disputar os caras para você aqui agradece metade do caminho estamos vencendo essa boa noite galera boa noite tá porra qual que tem aí na atenção o que tem bem pouquinho nessa aí tá explotando aonde Gui? tô subindo na torre aqui agora aí é apelação você é louco tem um cara na antiaérea de vazio lá das estrelas e um monte de barco aí tanque? muito tanque eu tô vendo lá no app isso não encaixa d'água meu Deus aí é lixo hein estratégia né ô Guilherme fala aí é homem? tá certo quem sou eu né o cara é um mestre né é um pai espia tem um tanque lá na ponta da ilha também que eu não consegui explotar ele lá da F tá vou voltar lá anti-aérea lá na base deles tem outro tanque chegando lá também junto aqui na F né? é tá dois juntos lá mas não dá pra explotar botei a calma opa tô calmo tô calmo tranquilo e calmo botei os dois tanques lá tá indo lá tem outro tanque chegando lá cara vamos ver qual que tá situação pior peguei um tem um tá é vou voltar pra lá tem mais dois lá mano é tem tanto de cara ah do céu mano isso ajuda muito ô Guilherme você tá louco mano ajuda muito isso é uma medalha é uma medalha ordem de marios que que é isso? foi lá foi da hora eu gostei dessa medalha ordem de marios que que é isso? pra cá assustante peguei eu vou voltar atrás lá tá vem nele depois é é é louco ajuda muito tem dois barcos chegando ali botado também caraca tá todo mundo lá mano tá vendo continue assim estamos quase lá beleza Natan espera aí corte é olha aí coxa é a Agora os caras saem do STP.